É a primeira reação da Procuradoria-Geral da República sobre a detenção de Manuel Scheng. Através de um comunicado de imprensa, a PGR diz que só tomou conhecimento da detenção através de uma comunicação feita pelo Consulado Moçambicano na África do Sul no passado dia 29 de dezembro e apenas no dia 31, a Procuradoria-Geral da República recebeu da Embaixada dos Estados Unidos da América em Pretória a cópia da acusação proferida contra Scheng e mais dois cidadãos de nacionalidade moçambicana, nas vésperas de audição que poderá decidir sobre a extradição ou não para os Estados Unidos da América, a PGR diz estar a incitar todos os esforços e para que os infratores sejam responsabilizados a nível nacional. Considerando que no processo que corre na jurisdição americana são acusados cidadãos moçambicanos e havendo um processo-crime a correr termos sobre os mesmos fatos na nossa jurisdição, a PGR está a incitar diligências, juntos das autoridades competentes da República da África do Sul e dos Estados Unidos da América e para acautelar interesses do Estado moçambicano no que concerne a responsabilização dos infratores no território moçambicano e recuperação de ativos. Paralelamente, a PGR revela que, no âmbito das suas investigações sobre os contornos das dívidas ocultas, já constituiu 18 arguidos entre servidores públicos e outros cidadãos indiciados da prática de crimes de abuso de cargo ou função, abuso de confiança, impeculado e branqueamento de capitais, estando o processo em fase de instrução preparatória.